Eu sou uma alcoólatra em recuperação, tenho 58 anos, eu era uma empresária, eu tinha um restaurante, eu tinha mais ou menos uns 35, 38 anos. Aos poucos, foi uma coisa que se iniciou aos poucos, né? Então no começo era mais pra fim de noite. Então sempre quando você tem restaurante, sempre sobra aquela cerveja que fica metade na garrafa, e os garçom-gardo na geladeira, e a gente no final da noite ia lá e bebia. Começou dessa forma. Não importa, começou dessa forma, como uma forma de relaxar. O álcool, ele entra numa forma assim, geralmente na vida, tanto do homem como da mulher, como uma forma de prazer, né? É tirar o estresse, é o happy hour, é o cestando que a gente conhece, né? Então a mídia vende muito isso como uma coisa bacana, então é assim que a gente entra dentro do alcoolismo. Tenho as amigas assim dentro do AA que começaram exatamente a beber escondido. Então o alcoolismo, ele é uma doença incurável, e ela é fatal. Então ela vem e se instala na tua vida e você não percebe como toda droga, né? Quando você se dá conta do estrago que ela fez, ela já... é muito difícil você sair disso. Quando eu me dei conta que eu realmente não precisava de ajuda, eu já vinha assim naquela sequência de... A tua vida virava um círculo, né? Eu acordava de manhã e pensava na bebida, mas eu... Eu, na época eu tinha quebrado uma perna, foi a minha fase que eu mais bebi. Aí eu corri no mercado, eu comprava uma vodka, porque a vodka não deixa cheiro, né? É diferente da pinga ou das outras bebidas. E daí eu bebi a vodka, daí até eu caí, daí eu caí e levantava outro dia. Outro dia com aquela ressaca, assim, que... Porque você... o cérebro, ele funciona no sistema de recompensa, né? Então, você bebe, então o cérebro entra em transe, então ele se acostuma a ficar... a entrar na... a entrar na bebida. E cada vez mais você vai precisando, igual a droga, vai precisando de mais e mais e mais e mais, para encontrar aquela mesma sensação, né? Para soltar os hormônios que te dão aquela sensação de prazer e relaxamento. Então, a gente vê mulheres hoje, por causa do vício, principalmente a cálice média, baixa, vendo relacionamentos abusivos, porque elas não conseguem... Ela não tem uma independência financeira, daí elas já não pensam, e nos filhos da pobre pensam em como manter o próprio vício. Aquele marido chega em casa e ele... e ele vai comprar a bebida dela, mas ele cobra o preço. Ou ele tem a mãe, se ele chega em casa, agride ela, ou agride as crianças. Então, ela começa a viver toda uma rotina de violência, gerada pelo próprio vício, porque ela não tem independência financeira. Acho que em 2016, mais ou menos, eu comecei a pegar mais pesado na Raulco, porque eu fiquei mais sem o que fazer, né? Aí, depois eu quebrei a perna, mas até aí eu não sentia tanta dificuldade, porque eu bebia naquela coisa de final de semana, e era... saía nos bailes, com as amigas e tal. Só que em 2018, eu quebrei a perna, e daí parei de sair, né? E daí eu realmente me afundei na bebida. Me afundei, assim, de um jeito de não ficar... Eu tinha dias que eu ficava 10 dias bebendo direto. Aí, quando o meu estômago e o meu metabolismo não aguentava mais, aí eu parava 3, 4 dias, jurava que eu não ia beber mais, e daí... Tentei várias vezes sozinha, parado de beber, não conseguiu. Daí, um dia, eu morava no Sobrado, aí um dia eu bebi tanto, e a área que eu morava é uma área perigosa. Eu lembro que eu comecei a beber, acho que umas 6 horas da tarde, e eu não lembro. Eu só lembro que eu acordei 5 horas da manhã, e eu dormi com o basculante aberto, com a minha porta aberta, a rua era escura, não tinha ninguém. Então, ali, quando eu acordei e vi tudo aquilo, eu falei, gente, como é que ninguém entrou, como é que ninguém me estuprou, como é que não roubaram a casa, né? Então, daí eu percebi que eu precisava de ajuda. Aí, eu encontrei, procurei o A através de um amigo, daí a minha filha, como eu conversei com a minha filha, a minha filha chegou, me emociono muito quando eu falo disso. Cheguei no A, eu, fisicamente, é metabólica, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, financeiramente estava quebrado, porque você leva tudo junto quando você está no alcoolismo. Aí, dentro do A, eu aprendi que o álcool era uma doença, né? Ela é gradual, né? Progressiva, e ela mata, mata mesmo. A gente vê isso todo dia na televisão, aí, com acidentes, com... A gente tem, acho que, brigas, acidentes, acidentes de carro, outros vários tipos de acidentes, pessoas se matando, assim, alcoolizadas, porque a pessoa se transforma. Quando você está alcoolizada, quando você está alcoolizada, você perde a vergonha, você é engraçada, você é engraçada, você é engraçada, você dança bem, você conversa com todo mundo, você é uma outra pessoa, entende? E, dentro do A, eu comecei a aprender que eu tinha que me encontrar como eu era mesmo, sem o álcool. Dentro da proposta do A, eu encontrei e eu aprendi que... Primeiro, aumentar a minha autoestima. Você começa a entender que você tem uma vida sem o álcool. Então, hoje eu tenho três anos e onze... Dia 28 de novembro, eu faço quatro anos dentro do A, estou sobre há uns três anos e meia, mais ou menos. Eu recaí três vezes, mas também faz parte da doença. No começo, a gente não consegue ficar sem. É difícil você trocar as amizades, trocar os ambientes que você ia trocar, mudar você, você tem que fazer um encontro, você tem que fazer terapia, procurar todos os tipos de ajuda que você precisa, porque você está num círculo, igual aquelas bolas de círculo que tem a moto, sabe? Você tem que parar a moto e sair, é muito difícil. É muito difícil você reaprender a viver. Mas, aqui dentro, eu encontrei os apoios dos meus companheiros e companheiras. Aprendi muito, aprendi muito a me perdoar por tudo que eu fiz, que a gente tem os passos, são doze passos, e no terceiro passo, fala o que a gente tem que fazer. O primeiro passo, eu acho que é aquilo que é mais difícil você aceitar o alcoolismo, né? Então, você, a tua impotência perante o álcool, você entender que o álcool ou as outras drogas são muito mais fortes do que a nossa própria vontade, né? Então, a gente acaba, você tem que baixar a cabeça para o álcool, se não se vencer, eu tenho que tomar um jeito de me erguer, de acabar por ele e dar um jeito na situação, né? E recuperar a família, recuperar a autoestima, recuperar o respeito, né? E lá as famílias aprendem a conviver com o alcoólatra, aprendem a perdoar, né? Porque são muitos anos de sofrimento, a gente mente, a gente manipula, a gente faz de tudo para beber. Chora, para te comprar a bebida, porque os familiares são os facilitadores, né? Quando você está, é igual um vício de droga. Quando você quer beber, você vende o corpo para o marido, você faz o que quiserem com você, só me compra uma bebida, entende? E a mesma forma, o mesmo tipo de vício que as outras drogas, né? Então, a família se prepara, deixa de ser facilitadora, começa a aprender a mexer com o alcoólatra, começa a entender que é uma doença, porque ele não faz aquilo porque ele quer, ele faz aquilo porque o cérebro dele já está danificado. Você tem que querer sair da roda viva, porque é uma roda viva. Sai, a peça ajuda, que é o primeiro passo, é o mais difícil de você ir montar, falar, não dou conta mais, não quero mais viver desse jeito. A pessoa tem que ser humilde, eu acho que pedir ajuda não é a pessoa se rebaixar, tem que ser humilde porque é o tratamento, porque são duas saídas, ou você sai ou você morre. E aí